Representantes das Secretarias de Justiça e de Educação e professores que atuam na educação penitenciária tanto na capital como no interior do Piauí, participaram do encontro pedagógico na apresentação do Plano Estadual de Educação nas prisões piauienses. Durante o evento, as estratégias e metas inseridas no plano, que inclusive já foi enviado para o Ministério da Justiça e Ministério da Educação, foram debatidas. Dentre as principais metas estão a universalização do ensino, erradicação do analfabetismo e a oferta de qualificação profissional. Acredito que a partir desse plano e também dos investimentos que estão sendo feitos em educação, nós vamos poder debater, tratar e recuperar muitas vidas e muitas pessoas que estão ou que estavam ligadas, por exemplo, ao mundo das drogas. E a partir da educação, da espiritualidade, dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos, da política de ressocialização, nós vamos garantir e respeitar cada vez mais as pessoas, garantindo vidas, preservando vidas e cuidando das pessoas. O trabalho de educação nos presídios no Piauí é desenvolvido em nove penitenciárias. Com a universalização do serviço, a ideia é atender a totalidade dos 14 presídios piauienses. Atualmente, cerca de 600 presos participam do trabalho de educação. O plano, ele desde 2011, com o decreto 7.626, ele foi instituído para a elaboração do plano nas prisões. E esse plano, em 2015, ele está sendo visto com a parceria da educação, da Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Justiça, visando a universalização do ensino em todas as unidades, porque nós não temos o ensino em todas as unidades e estamos fazendo um trabalho coletivo para que a gente possa atender todos os detentos que se encontram dentro do sistema onde não tem a oferta de educação. Ainda sobre os presídios piauienses, tentamos ouvir ao secretário de Justiça sobre a polêmica do plantão Manco, em que funcionários estavam facilitando a fuga de presos. O secretário não quis se manifestar sobre o assunto, mas informou que as investigações estão sendo feitas e que seria escalado um técnico em sindicância para se pronunciar sobre o assunto. O secretário de Justiça informou ainda que uma nota seria encaminhada à imprensa.